100 reais, minha amiga Ana, vem cá agora, que tá uma pegadinha de boteco, ó, três copos na mesa, você vai ter que virar esses copos todos de cabeça pra cima, igual até isso aqui, só que você só tem três movimentos pra fazer, bem simples e rápido, eu vou ensinar uma vez só, um, dois, três, acabou, sua vez, vem cá. Então sua vez, tá empolgado, tá aí preparado, você acha que você vai ganhar o 100 reais de mim ou não vai? Vai ganhar? Vai ganhar? Tá brilhando os olhos, né? Vamos lá, vamos arrumar aqui pra você aqui então, quero ver você virar aqui, quero que você ganhe, quero que você ganhe, você é uma mulher esperta, vai lá, vira aí, vamos ver. Pronto? Pronto, um, dois, falta um movimento, tem que estar os três pra cima, e agora? Como é que você resolve isso? Três. Não deu, você tem três tentativas, vai, eu vou te dar mais duas chances, vai, vamos lá de novo, vou arrumar aqui pra você tudo, tudo de novo, vamos lá, arruma tudo de novo, arruma tudo de novo, sem conto, mas tá fácil, né? Pô, se você ganhar 100 reais assim, tá fácil demais, vai, vai embora, vai embora, vamos lá. Um, dois, vou errar de novo, dois, esse de novo, três. Não sei, deixa isso aqui, ficou normal, voltou do começo, última tentativa, vamos lá pra Ana, pode ficar assim, já voltou normal, não precisa nem arrumar, vai lá. Pra eu te contar, mano. E aí, pronto? Pronto, de novo. Um, 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 um. Pensa, calma, pensa, calma, 100 reais, Ana. Dois. Calma. Dá licenso, joga porra nenhuma. Perdeu, Ana, meu Deus. Vem cá que eu vou te ensinar. Tem um truque aqui, Ana e amigos Quando você vai fazer aí no seu boteco Com os amigos, quando a pessoa Quando você vai fazer, você deixa o copo do meio Virado pra cima e os outros pra baixo Só que você tem que ser rápido pra pessoa Não se ligar no esquema Vocês se ligaram? Já comenta aqui embaixo E aí o primeiro movimento você vai fazer aqui Um, dois Três, certo? Entendeu, Ana? Só que quando a Ana foi fazer Eu deixei o do meio virado pra Pra cima, né? Pra baixo Quer dizer, foi ao contrário Então inverte, ela nunca vai conseguir fazer Mesmo se eu fizer o mesmo movimento Um, dois E três, Ana Essa tá sacada, você não percebe Por que você tá de boca aberta Por que? Não era de boca pra cima? Como é que eles falam de boca pra baixo? Não, mas você não sabe Então de boca pra baixo, porque eu inverti aqui a situação Entendeu? Esse do meio, se você colocar de cabeça pra baixo Todos vão terminar de cabeça pra baixo Eu sabia que tinha alguma coisa errada Comenta aqui embaixo se vocês sabiam desse desafio de boteco Se vocês gostaram, comenta aí que eu vou trazer mais um desafiado Valeu! Eu também dei se montar um desafio desse Nem pagar cem reais, presta Ah, dá licença Não, porque eu sou de porra Tô fazendo aqui com cem reais, ó Quer ver, ó? Só direter com o meu Calma, 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 calma